Meu querido e amado Deus, o Senhor é o Supremo Criador de todos e conhece todas as coisas. Eu não tenho outro Deus além de Ti. Nos Seus braços fortes, meu Pai, eu sempre entrego os meus problemas, as minhas necessidades e todos os desejos do meu coração. Meu Deus Altíssimo, hoje, com todo respeito, eu estou aqui conversando com o Senhor para lhe pedir uma grande ajuda, socorro e favor. No nome do Seu querido e amado Filho, o Senhor Jesus, com toda humildade e confiança, eu te peço, meu Pai amado, por favor, acalme poderosamente agora todas as áreas da vida dessa pessoa por quem eu estou orando. Minha querida amiga e meu amado amigo, fale agora para o Senhor Deus quem é a pessoa ou quais são as pessoas por quem você está orando, que estão muito bravas e que necessitam urgentemente de se acalmar e ter mais tranquilidade e paz de espírito. Excelente! Meu Deus, de grandes milagres e maravilhas, só o Senhor tem a força e a grande capacidade de fazer coisas tremendamente impossíveis. Gratidão, meu Pai amado, pelo Senhor ter ouvido essa minha simples oração e ter retirado de todas as áreas da vida dessa pessoa que eu já falei para o Senhor Todas as doenças e enfermidades, o nervosismo, a falta de controle, o assédio e ataque dos espíritos maus, os encostos, a agressividade e todo tipo de negatividade e obras malignas que estavam fazendo com que ele ou ela tivesse constantes ataques dos nervos, desequilíbrio emocional, psicológico e comportamental e que viesse sempre a ser uma pessoa brava. Ó meu Deus amado, eu tomo posse agora da cura e libertação dessa pessoa e desde já vou deixar aqui embaixo nos comentários toda a minha gratidão pelo Senhor ter agido forte e ter retirado da vida dele ou dela tudo aquilo que fazia com que essa mulher ou esse homem fosse sempre uma pessoa nervosa, descontrolada, agressiva e muito brava. Ao nosso grande e poderoso Deus, sejam dadas hoje e sempre toda a nossa gratidão, amor e louvor. Aleluia e glórias a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, amém e graças a Deus. Quando você faz a sua inscrição no canal Mensagens de Fé, aciona o sininho de notificações, clica em gostei e compartilha esse vídeo, você está ajudando muito a manter essa obra. Gratidão por isso. Deus abençoe ricamente todas as áreas da sua vida. Clique no canto superior direito do vídeo e veja também essa oração muito forte e poderosa para o Senhor Deus expulsar e fazer cair por terra o espírito mal que está agindo na vida de outra pessoa.